Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso gratuito sobre chat GPT. E nesse vídeo a gente vai ver se o chat GPT consegue resolver o teste de QI do Einstein. Pelo menos é como eu conheci desse teste. Eu conheço ele há bastante tempo do site Racha Cuca. O link vai estar aqui na descrição se você quiser resolver por conta própria, beleza? Como funciona esse teste? É o seguinte, você tem ali cinco casas e existem algumas características. Como por exemplo, cor, nacionalidade, bebida, cigarro. E na parte de baixo você tem uma lista com informações. Por exemplo, o inglês vive na casa vermelha. Então se eu coloco por exemplo aqui, nacionalidade inglês e a cor dessa casa é vermelha. O site marca para você aqui que o inglês vive na casa vermelha e está certo. Mas você não pode contrariar outras coisas. Como por exemplo, essa daqui. O norueguês vive na primeira casa. Então isso daqui não pode ser contrariado. Aqui não vive o inglês, vive um norueguês. Então você teria que marcar norueguês aqui. E essa casa então não é vermelha. Assim você segue cada um desses passos até completar de vez essa tabela. Mas ao invés da gente fazer isso, vamos pedir para o chat GPT. Vamos ver se ele consegue resolver por nós aqui esse teste. Vamos primeiramente aqui adicionar as informações. Quantidade de casas. Vou falar para ele assim. Ele fica perguntando. Como eu posso ajudá-lo com essa informação? Calma, chat GPT. A gente já chega lá. Lembre-se que existem cinco cigarros. Blends, Blue Master, Dunhill, Palmol e Prince. Lembre-se que existem cinco animais. Cachorros, cavalos, gatos, pássaros e peixes. Ok, já adicionamos as informações ali referentes a quantos tipos de características existem ali. Para cada uma das características, cinco elementos. Agora a gente vai adicionar essas frases que estão embaixo. Para que ele se lembre de cada uma das frases. E ele não pode contrariar essas frases. Porque elas vão passar a ser verdade para ele. Independente do que estiver escrito, o chat GPT vai tomar como verdade. Então eu vou escrever aqui. O inglês vive na casa vermelha. Vou afirmar isso. E aí vou afirmar o restante todo. O sueco tem cachorros como animal de estimação. Só que aí eu não tenho como enviar antes de ele guardar essa informação. De que o inglês vive na casa vermelha. Você sabe que o chat GPT, a versão gratuita dele, dá uma travadinha. Porque é gente no mundo inteiro utilizando os servidores. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Para ele guardar as informações. Para ele dar as respostas. Mas nada muito extremo assim. Já está respondendo. E olha só, ele já está tendo uma ideia de que é algo referente a um quebra-cabeça. A algum problema de lógica. Olha só. O sueco tem cachorros como animal de estimação. E aí ele vai falar essa mesma informação de novo. Para qualquer frase que a gente colocar, pelo visto. Do sueco, de narmarquês que bebe chá. A casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca. O homem que vive na casa verde bebe café. Falando em café, lembre-se de se inscrever aqui no Café Mática. Sempre vai ter conteúdo legal assim. Igual eu estou trazendo hoje. Eu busco trazer também sobre matemática. Questões de concursos públicos. Eu estou fazendo esse curso completo aqui do ChatGPT. Então se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Beleza? E aproveitando, deixa seu like, cara. Porque esse tipo de conteúdo é muito legal de produzir. Mas eu preciso saber da sua resposta. Se você também achar legal. Eu gosto de fazer. Se você gosta de curtir esse tipo de conteúdo. Então clica aqui no like que ajuda demais, tá? Assim a gente chega em mais gente. E também dá para ter uma ideia de o que as pessoas querem ver mais aqui no canal. O homem que fuma pó mol cria pássaros. O homem que vive na casa amarela fuma Dan Hill. Vou deixar essa próxima já colada. O homem que vive na casa do meio bebe leite. O norueguês vive na primeira casa. O homem que fuma blendes vive ao lado do que tem gato. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dan Hill. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O alemão fuma Prince. O norueguês vive ao lado da casa azul. Estamos praticamente no final agora. O homem que fuma blendes é vizinho do que bebe água. Agora com todas as informações fornecidas para o ChatGPT. Vamos ver se ele consegue interpretar e transformar isso em uma tabela. Vamos ver se vai dar certo. Escrevi esse comando aqui para o ChatGPT. A partir das informações, cria uma tabela com cinco colunas. Cada uma com uma casa e cinco linhas. Na primeira, cor. Na segunda, nacionalidade. Na terceira, bebida. Na quarta, cigarro. Na quinta, animal. Olha só ele construindo a tabelinha aqui. Já está ficando bonitinho. Já está ficando em formato de tabela. Tudo bem que a casa ali, a numeração vai ficar como se fosse a primeira coluna. Mas se as informações estiverem corretas, para mim está ok. Vamos só esperar ele terminar de completar. E aí a gente vai ver se as informações estão corretas aqui do lado, preenchendo a tabelinha. Concluído. Vamos lá, vamos lá. Casa 1. A cor é amarela. Norueguês. Bebe água. Coma Dunhill. E cria gatos. Casa 2. É azul. Onde mora um dinamarquês. Que bebe chá. Coma blends. E cria cavalos. Olha que bonitinho. Aqui embaixo está ficando tudo verdinho já. Terceira casa. É vermelha. Mora um inglês. Que bebe leite. Fuma palmol. E cria pássaros. A casa 4. É verde. Mora um alemão. Que bebe café. Fuma prince. E cria peixes. E na casa 5. É só o que sobra, né? Ela é branca. Mora um sueco. Que bebe cerveja. Fuma Blue Master. E cria cachorros. Aê! O chat GPT. Bateu aí o teste de QI do Einstein. Demorou ali 32 minutos e 23 segundos. Você está vendo esse vídeo que está curtinho aqui? É porque eu edito o vídeo, tá? Mas isso daqui é o tempo que levou para gravar o vídeo. Então lembre-se de deixar o seu curtir aqui. Se você gostou. E se você quer mais conteúdos desse tipo. Ou se tiver sugestões. Deixa aqui nos comentários. O que o futuro nos aguarda, né? Com essa inteligência artificial aí. Parabéns aí, chat GPT. Bateu o teste de QI do Einstein. Obrigado por ter acompanhado até o final. Um forte abraço. E até a próxima. Falou!